1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 8 9 9 10 10 12 13 16 13 15 16 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 17 16 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 17 17 A dança A dança A dança Chik tu chik Chik tu chik Oh chik tu chik 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 E aí